Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua, estou só Já nem sei dizer qual destes lugares me dói mais Mas sem me decidir por que cresci, sou forte, estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo latente em romper limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender, saber porquê Alguém esquece a dor e encontra no amor a força E aí 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 Tchau.